Só depois do carnaval Na maior cara de pau Você vem me procurar Vem dizendo me perdoa Que tá tudo numa boa Que seu grande amor sou eu Tanta falta sentir E você por aí Sorrindo à toa Fantasiado me vi Palhaço que não sorri E nem perdoa Carnaval É a palavra que eu não quero escutar Quando lembro só me dá vontade de chorar Quatro dias, quatro noites te esperei aqui Carnaval Alegria, fantasias Pra quê? Se eu não tive o melhor pra mim Que é você Não quero mais me ver sofrer Em outro carnaval Carnaval Com tanta falta sentir E você por aí Sorrindo à toa Fantasiado me vi Palhaço que não sorri E nem perdoa E nem perdoa Carnaval É a palavra que eu não quero escutar Quando lembro só me dá vontade de chorar Quatro dias, quatro noites te esperei aqui Carnaval 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 Alegria, fantasias Pra quê? Se eu não tive o melhor pra mim Que é você Não quero mais me ver sofrer Em outro carnaval O que é você Não quero mais me ver Sabe ele E eu não tohn Aí Amém ? Tá Pas